Os que no Senhor dormirão, descançando já estão, aos heróis se reunirão e aguardam a ressurreição. Nós nos encontraremos lá na pátria do Senhor, para sempre louvaremos a Jesus, o fiel Redentor. Somos povo peregrinos, temos que nos separar. No céu, eterno destino, nós iremos com Deus habitar. Nós nos encontraremos lá na pátria do Senhor. Para sempre louvaremos a Jesus, o fiel Redentor. Os que com Jesus já foram, terminaram de lutar. Como os santos já repousam, esperando a trombeta soar. Nós nos encontraremos lá na pátria do Senhor. Para sempre louvaremos a Jesus, o fiel Redentor. Amém. Amém.